Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá Ainda é possível acompanhar o histórico de preços Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar A arrepiante taxinha do amor Olha o vídeo, Cyberpunk Goals Realistic Ah tá, mas e aí, essa p*** vai rodar assim no meu computador? Não vai cara, não adianta nada vocês ficarem me mandando esses vídeos aqui Ei Que isso, tem um mod pra deixar o jogo assim? Cadê, cadê o gameplay? Gameplay, gameplay, eu quero ver gameplay Gameplay Cara, quando eu vou jogar é uma merda, não é nada disso O cara só botou um FOV gigante aqui Vocês estão pedindo... Ó, mil primes eu faço a série Cyberpunk Se voltar pra mil primes eu faço Não, eu tenho certeza que eu vou ficar jogando essa p*** sozinho Vocês não vão aparecer Mas que eu sou idiota Não, eu tenho certeza que eu vou ficar jogando essa p*** Eu tenho certeza que eu sou Música Viver só Música . . . Stop! Ei, não se preocupa agora! Não se preocupa agora! Não se preocupa agora! 300 mods! Ai, isso aqui é o jogo! Câmera voadora... É isso aqui! Esse aqui é o jogo! Ei, espere! Aí, esse é o jogo! É, os personagens são muito bem feitos mesmo! Não se preocupa! Não se preocupa! Não se preocupa! Não se preocupa agora! Não se preocupa agora! Não se preocupa agora! Não se preocupa agora! Não! O que eu nunca fiz? Não se preocupa agora! Não se preocupa agora! Não se preocupa agora! Eles podiam tentar inovar de um jeito! Tipo assim... Fora dos ambientes abertos, você ficava em terceira pessoa! Ambiente fechado, você ficava em primeira! Porque quando você vai falar com os personagens! Os personagens chegam perto de você! É bem feito pra c... Mas porra! Essa câmera voadora aí é uma desgraça! Cara! Cyberpunk! Eu só jogo se voltar 1000 Prime! E todo dia tiver 800 reais de danês! Isso aqui é mod também! Isso aqui é mod também! Não é como eu normalmente falo! Não há tempo como o presente! Ok! Vá em frente! Isso foi uma brincadeira! Cara... Pra mim... Eu acho que vai ser uma merda isso aqui! Tchau! Tchau!